O vídeo de abertura de caixa Hiroshima, abelha rainha, né? Bem legal, my friends. Vamos lá. Até que saiu, vendi bem esse mês, até que foi de boa. Eita, não sei, não tô sabendo aqui, não. Não queria estragar essa colinha, não. Tá difícil, mas acho que vai dar, porque não vai dar não, vou ter que estragar aqui, acho. Eita, ai, que droga, my friend. Que coisa, hein? Estragou, curou. Agora já era, né? Tem que estragar essa colinha. Tem isso. Bastante coisinha, ó. Veio duas sacolas em uma. Olha, ó. Eita, ai, my friend. Vou encher isso daqui aqui. Eita, my friend. Pronto, abri. Eita. Vamos lá. Pedido de cliente, abelha rainha, né? Olha, bruma, ela pediu, olha. Que bonita essa bruma, ela é bem rosinha, ó. Que fofura, my friend. Fofurinha, né? Pedido de cliente, my friend. Vou deixar aqui. Separado. Peguei, my friend, pra me experimentar. Esse aqui, ó. Veneno de cobra, elixir da juventude. Porque meu cronos acabou, ó. Vou fazer uma resenha detalhadíssima no canal. Acabou, my friend. Esse aí, meu crono. Daí eu peguei pra escrever até esse aqui. Vamos ver. Foi carinho, hein? Foi carérrimo. Pedido de cliente, my friend. Esse aqui, ó. Condicionador e shampoo, a ruda. Com citronela. A ruda com citronela. É bom, né? Pra piolho, o destabelhinho desse bem cheirosinho. Todo mundo ama esse, my friend. Todo mundo é apaixonado. Pedido de cliente. Esse aqui, ó. Todo mundo gosta, my friend. Pedido de cliente, ó. Deixa eu ver aqui mais. Pedido de cliente, ó. Nossa, é maravilhoso esse, my friend. Eu já usei dois, já. Vou pro terceiro, já. Daqui a pouco. É muito cheiroso. Cheirinho de rosa. E você percebe que a pele fica ótima com ele, sabe? Maravilhoso. Vale a pena esse aqui, viu? Pedido da cliente aqui. Essa cliente aqui, a gastadeira. Então, eu peguei pra revender, my friend, ó. Veio... Aquele kit de corpo veio para mãos e braço, escudo hidratante, antisséptico. Porque com gel que protege das coisas, assim, você vai no hospital, tem que ficar limpando a mão, né? É bom, my friend, ó. Veio também um Acne, o creme de limpeza. Limpa e tira as... É... Protege do da acne, né? Também. E veio uma máscara dessa, algas marinhas regeneradoras. Gostei, do piquizinho, do piquizinho, né? Só que agora subiu esse kit aí. Não tá mais tão barato, não, my friend. Subiu, subiu. Olha aqui, my friend, pedi esse aqui nude, é, mate. Ia pedir o terracota. Tenho mais pedido do terracota. Mas eu pedi esse aqui, que é o nude, ó. Que lindo, amei essa cor, olha. Gostei, mas fãs do nude, da linha mate, batom cetim. Ele é mate e acetinado, um batom lindo, né? Pedi pra testar no canal. Máscara capilar ativadora do crescimento. Essa eu vou pôr no meu cronograma. Eu tô usando tudo de crescimento, sabe? De rejuvenescimento capilar. Então, até esse que eu tô fazendo. E pedi o shampoo também, ativador do crescimento. Esses dois aqui é pra colocar no meu cronograma. Que tá acabando meus bombilines, né? Aqueles lá, bomba line, né? Esse aqui é a nova máscara capilar extrato de manga e cupua sul, olha. Peguei pra vender esse aqui, tá? Não sei se eu testo, se tiver muito pedido aqui, eu testo, tá? Se não tiver, eu vou vender. Esse aqui, pra mim, eu peguei, ó. É sérum rejuvenescedor hidratante. Pra mim mesmo testar, eu me interessei por esse produto. É blush, esse aqui é o blush novo, né? Que é lançamento da Abelha Rainha. É na cor Seduction. Tinha tudo a ver comigo esse aqui. Esse blush, Seduction. E peguei esses dois aqui. Esse aqui é o meu e o resto é pra vender, tá? Tem uns que é pra vender aqui. Esse aqui é o novo esmalte. Ai, que lindo! Não sei. Novo esmalte da Abelha Rainha. O nome dele é... Ai, gente, não lembro o nome dele, não. Cadê o nome dele? Tá aqui em cima, ó. Rubi, ó. Ele é cheio de glitter. Olha o tanto de glitter que ele tem, grosso. Agora, eu não sei se eu uso esse ou do avô no Natal, mas foi isso. Tô em dúvida agora. Muito lindo, amei. Engraçado que ele tem umas partes bem vinho e outras bem vermelhas. Repararam, ó? Nossa, eu amei. Vamos ver na unha, né? E esse lançamento, máscara antirressata, de pepino da Abelha. Isso aqui ou é pra vender, ou é pra testar. Vou ver ainda que eu faço. Mas dependendo dos pedidos que tiver, eu testo, tá bom? Se vocês quiserem, né? Aqui eu vou separar, que não é de cliente não, tá? Aqui veio bastante revista, olha. Olha a minha revista, minhas revistas. Ai, minhas revistinhas. Olha aqui, ó. Vamos ficar vendo. Nossa, a Demilus tá tão bonita, né? Olha. A Demilus, my friends, tá linda, hein? Gente, ó. Olha esse conjunto. Muito maravilhoso, gente. Tá demais isso aqui, viu? Aí veio todas essas revistas. Se vocês quiserem que eu fale de alguma, ou passe pra vocês verem, pode a vocês, tá bom? E aqui a caixinha. Eita, vamos abrir. Que eu vou usar a... Vou usar a tesourinha, my friends. Aqui, ó. Que vai me ajudar a abrir. Isso aqui eu acho que é a roupa, viu? Da cliente. É a roupa. Achei bem organizadinha. O Hiroshima só mandou a roupa dela, mas mandou bem no capricho. Bem no capricho. Olha, Hiroshima. Ela pediu um macacão no GG, ó. Um macacãozinho no GG. Veio um macacãozinho aqui, ó. Não sei o que abrir, não. Aquele preto, sabe? Que é tipo jovem, assim, bem bonitinho. E aqui foi pedido dela também. Ela pediu isso aqui da Hiroshima, ó. Olha, bem reforçado, não é? Gente, pra colocar, sabe? Acetona, as coisas. E aí veio uma sacolinha. Ainda bem, né? Que daí eu já mando pra ela. E aqui veio os banners da Hiroshima. Nossa, minha irmãs, veio todo coisado. Eu tenho que ver se não tem algum rasgo, alguma coisa, né? Eu vou pedir autorização. Eu esqueci do que vir. Eu precisava ver, minha irmãs, se não tá rasgado alguma coisa. Só que veio todo, é... Ó, o jeito que veio. Todo embulado. Né? Vou arrumar melhor. É esse aqui, mas eu vou falar pra ela que eu tirei pra arrumar melhor. Tava tudo... É esse aqui. Olha como ele é bonito. Tem essa parte aqui, ó. Tipo jogger, ó. Ó, é bonito ele, ó. Esse é no GG. Tomara que dê certo, né? Que ela gosta. Bem bonito. Gostei. Vou arrumar direitinho aqui pra ela. Olha, ele não é transparente, não cheio, ó. Olha aqui, não cheio transparente, não. Esse pano aqui dura horrores, viu? Ele não cria bolinha. Esse pano aqui é muito bom. Eu vou arrumar direitinho aqui. Então, é isso, my friends. Esses foram as comprinhas e eu vou testar esses lançamentos que eu falei pra vocês, né? Que é a pele de cobra. Esse aqui, ó. Ele cheio da juventude, veneno de cobra. Não é pele, não. É veneno de cobra. Aqui atrás, ó. Fala assim, ó. Ele cheio da juventude com tripeptídeo sintético. É sintético, não é o veneno não, tá? E de mai, promove efeito lifting da área dos olhos, pálpebras e rosto, com uma ação anti-envelhecimento capaz de reestruturar a pele. Inimidor das contrações musculares e eficaz na redução de rugas e linhas de expressões, com ação rápida e prolongada, diminuindo a quantidade e profundidade das rugas. Olha, my friends. Vem 18 ml só. Daí eu vou contar tudinho pra vocês, do cheiro, né? Também. Ixi, my friends, depois, tá? Beijos, fiquem com Deus. Me fala, my friends, qual produto? Você sabe que é vocês aqui que fazem o canal, qual produto vocês querem testes profundos que eu faço, tá? Esse produto, ó, promete, hein, esse de crescimento, ó. Ele tem alecrim, gengibre, raiz de malve e o tigre, ó. Tô interessadíssima em usar ele, porque é muito caro esse kit de crescimento, né? Eudora, Natura. Aí eu falei, abelha rainha, qualidade maravilhosa, né? Vamos testar, né, my friends? Vamos testar. Aí vocês me falam. Eu tenho esmaltezinho também, my friends. Tá bom? Beijos, até outro vídeo. Me fala aqui, eu gosto que vocês interajam. É muito importante pro canal, quando vocês comentam o vídeo. O que que você gostaria mais, assim, da resenha detalhada, tá bom? Beijos e até outro vídeo. Tchau, até outro vídeo. Tchau.